Então vamos começar mais um episódio de Reine of Inter, o reinado do inverno. Estamos aqui para jogar mais uma... ainda estamos na mesma Livra da Pena, mudamos de Livra, apesar de ter chegado nas grandes mudanças da história na sessão passada. Ué, está chovendo no... Ok, ok. E aqui estamos hoje com os seis jogadores, vamos ter um pequeno spoiler dos eventos de hoje. Vamos notar que tem alguém diferente no layout. O Nola está diferente hoje. E hoje vamos começar do meio para as pontas. Começando por Yuji jogando com o Kitten. É uma peça aí, hoje estou jogando com o Kitten, um catfocus humano. Depois do outro lado temos Spopoki jogando com a Ayla. E aí pessoal, estou aqui mais uma vez com a Ayla. A Bárbara que é invencível, se tornará invencível por ataques Kopa Kopa. E vou tentar sobreviver, porque aqui não é só ataque Kopa Kopa. E não sabendo se ele está do lado do anime ou se está do lado... Temos o Max jogando com Harlock. Eu acho que eu sou uma terceira classe. Totalmente. E aí pessoal, aqui é o Max, eu estou tomando o lugar do Caio, porque ele foi para Manaus. O portal dele foi para o lado errado. É. Ele sabia que era para virar esquerda em Albuquerque. E... Já dando sua risadinha no fundo, voltando para o lado ocidental. Pepa jogando com o Naovesh. E aí galera, aqui é o Pepa jogando com o Naovesh. Eu sou o Slayer do grupo. Não, eu sou o Chirurgiões Slayer, está escrito aí. Eu sou o quê? Está escrito Chirurgiões Slayer. Uau! Pô, se eu soubesse que vocês já tinham Chirurgiões, eu não pegava para mim. É. Eu não sabia que eu caçava galera assim, com tão alta qualificação profissional. Ah não, pera, o Chirurgiões era do Max. É, sou eu. Ok. Eu já arrumo. Errou, errou feio, errou feio. Ok. Finge que nada aconteceu. Aí... Ah, realmente... Agora... E aproveitando e voltando pelo... Temos o Fael jogando com o Aster. E aí pessoal, eu sou o Fael. Estou jogando com o Aster. O Aster é um cara que veio do norte, ele é filho de uma bruxa de inverno. E agora ele está aqui no sul porque ele fugiu de lá. E agora aparentemente ele está voltando para lá. Eu não gostaria muito de fazer isso, mas ele foi meio que intimado no último jogo. Então agora ele não tem escolha. Então bora lá. E para não sair da vala, tem o Wagner jogando com a vala. Fala aí galera, aqui é o Wagner. A vala é uma humana, é uma druida do Ártico, que tem como seu companheiro animal o Fenrir, o lobo. Ele podia fazer uma ilustração, uma orelhinha de lobo saindo de trás do ombro dela e dizer que é o Fenrir. É verdade. Então, fazendo a música de flashback para relembrar dos últimos eventos. O grupo encontrou, depois de finalmente derrotar as forças de Yrzen que estavam tomando conta do portal. Surge que do nada, ou melhor do portal, o Cavaleiro Negro de Babiaga, totalmente ferido. Que faz grandes revelações para o grupo, dizendo que aparentemente Babiaga sumiu, desapareceu. E Elvana, que é a rainha de Yrzen, que é a filha dela, está se aproveitando para dominar o reino e quer expandir para dominar toda a golaria. Então, o Cavaleiro Negro joga uma maldição no grupo, que força eles a descobrir o que aconteceu, ir atrás da trilha de Babiaga e salvá-la para que ela possa depor Elvana e acabar com o reinado do inverno. E agora o grupo está com uma geasa, que é um efeito lendário que força pessoas a cumprir uma missão. Se eles não cumprindo essa missão, eles morrem, basicamente. E ele passou o manto do Cavaleiro Negro para eles, que agora eles são um Cavaleiro Negro, portanto eles vão ter acesso a coisas de Babiaga que pessoas normais não poderiam ter. E ganhar mais dois em um atributo se escolha. E agora o que eles vão fazer? Vão descansar? Descansar seria uma boa ideia. Eu vou comemorar que eu fui curado da doença. Eu acho que a gente ia descansar aqui na caverna, por mais que a gente precise resolver o problema do gelo que está se expandindo rápido para tentar causar uma menor quantidade de problemas para a região e para o mundo em si. A gente estava muito machucado e ferido e acho que meio que sem recursos também, alguns de nós. Então seria bom a gente descansar, pelo menos passar a noite aqui para se recuperar um pouco e seguir logo em seguida. Pelo menos para melhorar um pouco. Uhum. Até porque a gente não sabe o que vai encontrar depois do portal e a gente sabe que não tem como voltar tão cedo. Correto, concordo. Então acho que é isso Robert, a gente vai passar a noite aqui na caverna que a gente encontrou, que é o local mais seguro aqui na região. E cada um vai, 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 com a sessão de Ayla e cada um foi para o segundo. Uhum. Não quiseram compartilhar o calor humano que está lá na caverninha. Eu acho que eu fiquei por ali mesmo, na caverna. Então vamos, vamos... A noite... Tão perto do portal assim, você vê que... É como vocês estarem no... acamparem no meio da neve. É... Obviamente todos os habitantes anteriores da caverna não deviam ter... É... É... Problema com frio. Vocês até tem que... Que... Colocar uma... Pegar um desses tapetes de urso aí para tapar um pouco a boca da caverna. Os iglus até que dão para... Para... Se proteger bem, mas... É... Não foi preparado para isolar o calor. Então... É... Mas vocês fazem isso facilmente. E... É... As temperaturas... Caem... Muito durante a noite. Mas vocês... É... Tentam o máximo se protegerem do frio. E... É... Façam todos os testes de sobrevivência para fazer essas adaptações de inverno. Pô... Mira... É... Beleza. Entre Isla e Vala já tá de bom tamanho. Todo mundo faz... É... 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 Oito horas de sono. Não vou... Para não ficar oito testes de cada um. É... Cada um faz esses. Dois testes de fortitude. É... Com mais cinco durante a noite. Já contou no bônus especial da roupa de frio? Com... Com... Por causa do... 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 Sucesso da... E... De Isla. Com a roupa de frio é mais cinco de noventa mais dez. Que burro. Porque fudeu. Não, você tirou o vinte, Fael. Seu... Seu um foi... Ah é, são dois testes. São dois testes. O que é... Bom... Ainda é pouca capa né, então não preciso rolar né. É só o Vala. De boa. Cês notam que essa altura do campeonato vocês já estão se acostumando com o frio, já estão bastante mais resistentes Esse 12 da vala é 12 mesmo? Deve ter bônus de mais 10 Tem, tem um bônus aí É sério, eu tava com um tipo Não, é porque só em dúvida quem botou mais 10 já na rolada, é tudo natural aí, né? Ninguém botou mais 10 Não, acho que é tanto Então o único que eu consegui perder foi o Aster Ah, a gente faz esforço Mano, o meu primeiro foi em um 34 Eu olhei pra neve e fiquei balançando minha mão na cara e perguntei, tá calor aqui? Cês notam que apesar de sua resistência natural que seu sangue confere, Aster treme muito durante a noite Talvez os pensamentos de retornar à terra, a maligna terra de Irrisen Tenham abaixado sua guarda e o frio acabou tomando conta do seu coração assim como o medo E aí Aster tem a sua... Acaba tendo um sono não repousante durante a noite E ele acaba tomando um dano de... De não letal E a corda... A resistência é 5, mas o mínimo... Ah, é a 5, né? Ah, sim Ah, não, eu pensei que era... Ah, agora que eu me lembrei Eu sempre fico pensando que você é a 2 Não, não toma nada, mas ele se nota que ele tá afetado por isso Sim Eu ia perguntar isso Se a doença entrava mesmo, se tem dano Por outro lado, na manhã seguinte Que tem a corda muito mais corada Totalmente recuperada de sua doença E todo mundo recupera 2 pontos de HP Durante a noite, mas o... Ninguém... Ninguém... Usou cura, né? Então, 2 pontos de HP As minhas se acabaram todas? Não, tô usando a... Ficou acordado de fazer a medicina no resto do grupo Ah, o Nola... Tá de... NPC Vou rolar o dele Nola se sacrificou Passando a noite toda cuidando de todas as pessoas Ah, se é passar a noite toda cuidando das pessoas Ele vai escolher 20 Não é porque eu escolher 20 É se você passar 20 de noite cuidando das pessoas Nossa senhora Quando eu escuto o Aston espirrando Eu já ponho ele na lista da triagem da noite Gente, aí já aprendeu com o kit, hein? Tem que realmente rolar Você quer rolar, Max? A ficha do Nola tá... Deixa eu botar aqui Eu tô com a Roberta aqui Ah, então rola... Rola o medicina dele Putz, ele não tem esse skill Sério? Ele não tem nada 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 Medicina Ele tem Ah Ele tem Medicina em português É questão do Starfinder Por sinal Lembre-se de participar O Starfinder Lá no Science of the New Order Já passou 50% Temos que conseguir liberar o mundo do pacto Bora lá É... Nola Usa Fica o tempo todo Usando as massagens de musculação Que ele aprendeu Nas técnicas Pra esquentar o corpo de todos E todos recuperam O dobro de HP Vai no 4 HP Durante a noite Eu tô bem Ah, ele ainda vai precisar das duas curas dele, viu? Ah, se vamos Se ele puder lançar as curas aí Antes de ir embora Seria bom Não, não Ele vai Ele não vai embora agora Mas essas curas estavam preparadas? Não Essas curas são... Ih, é mesmo Ele não dormiu Ele usou essas curas Não Não, mas clérigo não precisa dormir pra parar não Só precisa rezar Chegou na hora Plim Reza e pronto Já passou a noite já? É Estão no outro dia Eu não tenho Eu não tenho O API Do calendário Do Caio Então Não sei fazer isso Vou ver com o Nola Então Se ele vai usar a cura na Ayla Ou coisa parecida Porque senão eu vou Oh, esse Nola novo tá melhor Agora não precisava nem ir embora Pô, gente Eu curo muito mais do que isso Não é? Isso é muito bom Eu sinto que o objetivo dele não era cura Ah, e se você estiver assistindo na chama? Não se preocupe Era o personagem que não curava mesmo Ele Você deixava tudo no próximo Rap talk Com a Ayla Garota Você tem que se esforçar Aquele discurso De Garota de ouro Menina de ouro Tem que curar mais alguém aí? Sim Ele esperava a gente Eu vou treinando O efeito da bomba de cura Eu acho que quem se machucou mesmo Foi a Ayla No último jogo É, verdade Acho que você pode também E o Fenrir também Como que o Fenrir tá de dano? Ele tá Bem ferido Mas eu vou curar ele Mais uma cura aqui Quem quer? Tá, show Seria bom usar na Ayla Deixa que no Fenrir eu Eu uso minha cura Vai lá Lhama, 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 lhama Não Três pontos de vida Tô com 18 pontos de vida Podemos continuar Bom, a gente tem Uma missão pra cumprir Vamos fechar esse portal Mais rápido que a gente conseguir Não, com certeza É o... A planilha aqui Vocês encaram o portal de frente O portal é como se fosse uma coluna De neve Que se ergue no redemoinho Em direção aos céus Perguntei O portal tá, tipo Girando Fazendo um barulho gigantesco É É como se fosse um furacão De cabeça pra baixo Como é que a gente desativa isso aqui mesmo? Só do outro lado Aparentemente O local onde ele é ativado Era o que? Era uma torre? Alguma coisa assim? Era uma torre, hein? Está em uma torre do outro lado É A gente vai precisar Pra ver essa porcaria, hein Ah, eu vou primeiro, vai Encontro vocês do outro lado E outra vez Não Eu vou primeiro Por favor, Aster Não se mate, Aster Eu vou na frente procurando a armadilha dentro do portal Nossa senhora O trauma de armadilha tão grande Que vai encontrar Até o portal Não, justo, justo A gente já caiu um monte Só tinha armadilha no nível 1 aqui Uhum Estou indo logo atrás Então Vocês Atravessam O portal E de repente foram parar numa tardes Eu vou atravessando aquele Aquele buraco de minhoca Feito de neve e de gelo Seguramente vocês vão parar numa terra estranha O mapa da hora O fim Vocês vão parar no meio de uma floresta Um portal muito similar Está do outro lado Ao que vocês entraram Numa floresta muito similar também Só que aqui é muito mais frio As nuvens cinzentas Cobrem Por todos os lados Não apenas por cima do portal Na verdade O frio parece convergir para o portal Ao invés de sair do portal Como acontece do outro lado Vocês veem que vocês não estão mais em Taldor Vocês agora estão na terra das ilustras E Tanto o Aila Quanto o Vala Conseguem notar Que uma tempestade Está se aproximando O frio Ainda mais intenso Vai Atingir a região E o único local Que vocês conseguem ver Que pode fornecer abrigo São luzes De uma cidade distante Do outro lado de um vale Do lado de fora da floresta Beleza Vou falar para a galera Amigos Temos um problema O tempo vai piorar e Precisamos sair daqui rápido Acho que não vamos aguentar Tal nevagem Que se aproxima Aster Você conhece o lugar por aqui? Eu dou uma olhada em volta O local me lembra de alguma coisa? Você tem conhecimento de geografia? Yep É um mago Quando você tem um ponto Em magico Você acha que não vai na p... Mas a gente tira dois no dado Então não tem muito o que fazer Eu posso ajudar ele? Ele confirma que... Não, ele confirma Que existem tão irris Mas não num local Que ele conheça particularmente Provavelmente É... É... Por ser uma floresta É uma... As florestas ao sul de Irizen Mas é... Qual é? Você não sabe exatamente Ah, eu nunca estive por aqui antes Ah... Quando eu morei em Irizen Quando eu era pequeno Eu... Bom... Minha mãe morava na Carta das Montanhas Eu nunca passei por um local tão parecido assim Mas a gente deve estar em Brossouro Bom... Justo Então... Vamos seguir até a cidade Eu vou na frente Garantindo que nada vai nos importunar É, Bert Eu vou na frente Tentando me esconder E... Tentando encontrar armadilhas E qualquer coisa que esteja Ah... Vala Você disse que está vindo uma tempestade Sim Ah... Preciso Ela é um perigo pra gente? Como a gente se protege dela? Oi, Bert É... Tem como eu precisar Mais ou menos a quantidade de tempo Até ela chegar na gente? Horas? Vocês calculam... Justamente Você calculou que É o tempo É... Ela vai chegar É... Em algumas horas Não dá tempo de vocês chegarem na cidade Mas... Talvez desse vocês se esforçarem Ah... É... Eu acho que... Nós precisamos nos abrigar naquela cidade ali Eu aponto Já que... Eu dou uma olhada em volta, assim Na floresta que estamos e tal E aí falo É... Parece que as árvores A vegetação aqui congelada Não vai nos oferecer muito abrigo Ou uma caverna Não consigo ver nenhuma caverna próxima aqui Acho que precisamos apertar o passo Talvez deixar de lado Procurar... De procurar algumas armadilhas na alveste Isso talvez possa atrasar a nossa marcha Também Ah... Eu concordo com a parte das armadilhas Mas... Ah... Não se distraiam Eles em um lugar perigoso E... Por mais que... Essa parece ser uma floresta comum A gente realmente não sabe dos perigos que nos aguardam Fiquem atentos Bom... Então eu continuo... Eu continuo fazendo scout Qualquer coisa... Pode deixar que eu alerte vocês Obrigado, Novash O frio é tão mais intenso Que a cada 10 minutos Vocês precisam fazer um teste De fortitude Então... Fortitude Quem está com o casaco do Yacht Não precisa? Não... Quem está com o casaco do Yacht Não precisa Então... Mais uma vez... O Nola está com o casaco do Yacht Alguém sabe dizer Não, eu estou com o cabelo Ah, eu... É... Ah, você pegou de volta? Então... Vou ter que rolar Por isso que eu te perguntei É que ok É que agora você já ficou bom Já... Então me desce o que vai ser Se você tem mais 5 É E vá lá... Mais 5.3 É... Não, tudo bem Teria do que? Não, acho que eu não tenho essa roupa não Ah, então beleza Bem... Todo mundo comprou Ah, é? Ah, então beleza Então... Com a exceção do Aston de novo Mas Aston é resistente a frio Por outros motivos Então... Não tem problema Ainda bem porque a vida é dura Para amagar nesse jogo Sim Vocês caminham pela floresta Quando... É... Na ovestre você ouve gritos À frente Som de combate É dia, né? Só para constar É... Ainda é dia Eu... Tá, beleza Eu volto Aviso as pessoas Bom... Tá tendo... Parece que existe um combate ali na frente Podemos passar por perto e ver se temos alguma condição de ajudar Você ainda não teve visão do que está acontecendo ou não, né? Hum... Eu acho que não Cuidado! Ah! O que é isso? Ah! Aparecem vozes... É... Até onde... Humanoides Falando um idioma Você fala... Qual os idiomas que você fala? Eu falo comum Ah, beleza Então você ouviu... Blá, 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 blá Blá, 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 blá Ah, não Eu falo outro idioma Mas eu não lembro qual que é Bom, mas não... Se for alguma coisa muito específica O que é que eles estão falando aí? Ali tinha escala Sylvan É, mas você... É positiva que... Que eram... É... Parece ser pessoas... Humanoides em perigo Beleza É, porque eu falo Sylvan Com certeza não tem uma... Você repetiu algumas palavras assim E quem falar Scout Ele nota que é... É... Pessoas... Cuidado! É... É... O que é isso? Alguma coisa assim Ah... Aparentemente alguém se pediu lá na frente Ele me aproximou Ah... Droga eu dei essas terras Mas talvez a gente precise ajudar Ah... Talvez a gente não só precise ajudar Como a gente precise de ajuda Então... Pode ser muito mais fácil Com... Gente do lugar aqui Pra... Nos auxiliar Vamos É... Boa ideia Vamos lá dar uma olhada Pelo menos A gente... A gente podia chegar Sorrateiramente E ver primeiro O que está acontecendo Sorrateiramente Um bárbaro A neve é Você se aproxima E vem a seguinte sim Ainda bem que a gente Esperou pra ajudar Eu quase falei Pra não ajudar Mas acho que é cachorro Né? Um enorme Inseto gigante É... Está com um humano Entre suas presas É... Agarrado Enquanto vocês podem ver Que uma caravana De... É... Treinóis de cachorro Estava atravessando O... O... O caminho Uma trilha de neve No meio da floresta É... Tenta Em vão Salvar o seu aliado E é... É... Do ataque Da enorme criatura É... Enquanto isso Max Do que Você estava Aquele negócio Que eu te... Ok Você estava Seguindo Pra... É... Grupo de... De... Pessoas que foram Comprar suplementos É... Numa... Numa cidade grande De Irris Estava viajando Por Irris Aí eles falaram Que eles vêm De uma vila Muito afastada Com poucos Suprimentos E que não tem O sacerdote morreu E não tem Ninguém Que ajude Com... Com... Medicina Trato de De ferimentos E tal E aí é... Você que não Tá fazendo nada Ele nunca Nunca foi Pra esse canto Não tô fazendo nada Fui lá Foi com eles E no meio do caminho Apareceu uma criatura Que eles disseram Que não são Não é natural Diz Que eles não sabem Como ela veio parar aí E... É... Começou a atacar Pegou um dos Dos guardas Da caravana E... Tá tentando comer Eu grito pro resto Da caravana Puta que pariu Véi Corre Fala Nisso você fala Qual são os idiomas Que você fala Eu falo Taldane Anão Scald Kelish Silvan Ah tá pronto Então você conversa Em Scald com eles E ainda tô tentando Escolher uma última Comum Comum Da UDN é comum Ok É Falar nisso Digam adeus A... Comum A partir de agora Tão cedo Você não vai ver Comum Ainda bem que eu pregui Eu vou precisar Ainda bem que eu não tenho Diplomacia Cada um com suas prioridades E aí você vê um grupo De viajantes Também Com roupas estranhas Que não são de Obviamente não são de O Disney Surgido na floresta Do nada Um grupo de viajantes Ou aquele grupo De RPG bizarro Que você não quer Ter nada a ver Com eles Bom Tem um lobo Tem um gato Montado em outro gato Tem um gato Montado em outro gato Preparador físico Um cara todo Mascarado Uma mulher gigante Outra mulher menor E um rapazinho Magrinho Que está Pouco agasalhado Para Para o inverno Beleza Eu falo com um sotaque Meio anão Vocês vão parar Ou vão ajudar Caralho Eu já estou intervindo Eu já estou Também Já põe Já põe a flecha no arco E puxo Eu não entendi nada Porque eu não falo anão Eu não falei anão Falou com um sotaque Ah tá Entendi Perdão Ah Qual a situação Vocês precisam de ajuda Você é de Sandpoint Eu falo com o astro Eu acho Que as caravanas Não são puxadas Por 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 Mas eu não sei Se eles são combatentes Ou não Se estão um pouco Se lixando Para a gente Eles parecem Nivalta Ah Sem pergunta Vocês precisam de ajuda E no background O guarda sendo comido Pelo lavadeiro Eu não estou vendo Tem uma pedra na frente Não O lavadeiro É mais alto Que a pedra A pedra Está aí Porque Como é um ambiente De neve É Terreno difícil Tudo menos na pedra Ah tá Então eu realmente Falei a verdade Eles precisam de ajuda Como eu vim trazendo o pessoal Para cá Eu posso me mover Para frente Olha Eu só coloquei vocês Nessa posição Para Para Se ajustar Mas podem se colocar Dentro Mais ou menos Dessa área E O floco de neve Vou botar aqui Beleza O que diabos é esse floco de neve É o camera É o camera É o floco de neve É o camera É o floco de neve É o camera É o floco de neve 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 Às vezes Como é Bota Escuridão dinâmica É Às vezes Como é o faião Que está transmitindo Aí eu botei Esse floco de neve Que o faião enxerga Através dele Para ele poder ver a ação Longe do personagem Ah E o nome do floco de neve É imprestável Então beleza Todo mundo já jogou Iniciativa Não foi bom Eu não consigo clicar Na minha iniciativa Por que eu não consigo Na iniciativa Pronto Perfeito Olha isso Beleza Uma da Que parece ser a líder Da caravana Ela Atira Uma flecha Contra o O Lovadeus A flecha Não consegue penetrar Na couraça Da criatura Aí lá Caramba O negócio já está sério Sobre nessa pedra Tem que fazer um teste de clave E coisa do tipo Não A pedra Ela é Digamos Otimizada Na direção de vocês É uma ladeirinha Então para vocês não tem escalada Mas para o lado do Lovadeus tem Então tipo assim É um ponto mais alto Nesse caso Eu posso Chegar até aqui E nesse ponto Já consigo atacar o bicho Sim, ele está Já sente você Eu tenho Eu tenho muito high ground Aí sim Aí ela já chega Com sua espada Pula Em cima da pedra Crava A espada No tórax Da criatura E o bicho Gira E o urra Joga de volta Ela em cima da pedra No lugar que ela estaria Mas ele ainda Continua em pé Mas eles Sofreram danos Consideráveis Total foi 24 Foi 26 26 Nossa Na próxima Arranca o outro Aí ele Larga O O ser humano Com uma ação livre E se vira para você E dá Um ataque completo Ai Deixa eu ver Deixa eu ver Tem tudo Aí o bicho dá um greve Como Ela basicamente ocupou o lugar do guarda que estava pouca dela Agora Agora Vocês veem a Ayla ser segurada pelas pinças do louva-a-deus E é levada em direção à boca onde suas mandíbulas estão prestes a perforar seu tórax Olha um por olho 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 Novax 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 Tira ela de lá Mata a criatura Olha um por olho Antes disso Aster Você pode me responder uma pergunta Um dos dois Mas o segundo Eu ajudaria bastante Antes disso Aster Me responda uma pergunta Isso é um animal Passa tudo pra mim Que eu te respondo Tá bom Eu vou agir depois do Aster O primeiro Knowledge Isso é Knowledge Que eu te conheço É um verme O verme é a natura Ok Isso já responde a minha pergunta Não é um animal Então eu não vou usar o meu animal bem atual Você já ouviu falar dessa criatura Ele é o louva-deus da floresta Próximo a Heldrin É um louva-deus gigante Que vocês inclusive já tinham ouvido falar boatos sobre ele Que ele estava desaparecido Ele aparentemente também atravessou o portal E veio para esse lado E ele é um verme gigante Muito velho Muito maior do que os outros louva-deus gigantes Da mesma espécie Você inclusive pode fazer quatro ou cinco perguntas E saber tudo É a minha pergunta Me fale tudo sobre ele, por favor As principais coisas Você estima Para propósitos de jogo De que ele tem Quatro HDs O nome científico dele é Mantodeia A classificação dele é Mantinidium Ele ataca com as garras E aí Ele agarra a criatura Ele leva a boca E tem um ataque chamado mandíbula E fora isso ele não tem grandes habilidades especiais Ele adora o cheiro de neve no verão Ele é uma criatura sem mente Portanto imune a qualquer tipo de ataque mental E as pinças dele tem uma habilidade de alcançar Muito mais Um espécie de longe embutido nas pinças E ele se esconde muito bem em folhagens de verdes Como se eu salvo duas magias por dia No caso do Greasy e Color Spray Color Spray não vai funcionar E Greasy vai atrapalhar a Nova Veste E não vai ajudar a Ayla Porque ela não vai sair sozinha Ela tem consciente Cara, eu vou agir depois Do Harlock Do Kitten Da Vala Eu vou agir depois da Vala Não, você agiu, né Ah tá, o Knowledge Beleza Então, ok Só dou dois postos pra cá E eu passo toda a informação que eu consegui pro Nova Veste Beleza, agora é o Knowledge Eu estudo e atiro Se eu tiro a certa Com conhecimento de A Tribuleiro do Asterne Você vê que o ponto fraco da criatura Provavelmente é a cabeça E aí você atira Contra ela Causando dano É só seis de dano mesmo? Mais um por causa disso, tu dá? Onde tá contado? E já tá contado O dado foi ruim mesmo Foi três Três no dado Beleza Então, Val Então, Val É, eu vou Ele é mais depois do Kitten No caso É uma atrasação dele Harlock, você nota Que um dos viajantes Tentou É Atacar a criatura Conseguiu Tirar o Guarda Porém, ela mesma Acabou ocupando o lugar dele A criatura E o A pessoa que atacou Tom Grappold Não, só Só É, exatamente Ah, ela E a criatura Tom Grappold Beleza Eu vou Me mexer até aqui É, antes de tudo Eu pego Umas coisas do De dentro do meu Sobretudo Puxo Dou uma misturada rápida Uma cuspida Chacoalho o negócio E arremesso em direção a ela Primeira É Visão Todos parecem pensar Que ele arremessou Um fogo de alquimista Em direção a ela Porém O que acontece? Depende se eu acertar A de toque dela ou não Eu acho que eu acertei O que acontece Quando você fala A boca dela Nossa senhora E eu uso Uma das minhas habilidades Que eu jogo De uma maneira Que o splash Da bomba Entre aspas Não acerte A criatura No caso Você jogou em mim Só que não deu Nenhum Enfite Não, pera Agora que eu vi O Max tirou um crítico Na bomba de couro Eu tirei um crítico Na bomba de couro Que boa Porque se Nesse caso Eu recupero só Oito pontos de vida Ou 16 Pergunta pro mestre Não pra mim Eu acho De pensar o que acontece Se eu tirar um crítico Nessa bomba Eu acho que é um 16 Tecnicamente E você pode atacar Uma pessoa Com curilat 1 E tirar um crítico Eu acho que você Tirou um crítico Na magia É um crítico Então por exercer Vai deixar as coisas Mais divertidas Então levanta aí Caralho Eu voltei Tô só segurado Pelo bicho E eu me movo Até aqui É Só Lembrando que Com a ascensão da pedra Tudo terreno difícil Ah é Então É terreno difícil Ou terreno difícil Dentro do terreno difícil Não Só terreno difícil Normal Beleza Eu ando até aqui Que eu vou tentar Tirar esse cara Daqui Que tem Eu pulo Do vauna Tipo Saio da montaria Ando até aqui E vou Dar um tiro Com Minha besta No Cara Se errar um Lovadeus gigante Eu paro O Kitten vai acertar E vai matar Acertou e matou Sério Será Acertou Agora a questão é Matei Ouro Por um Pip 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 Já pulou a minha vez! Tá Acho que ele não vai chegar não É, ele não chega não Então eu vou dar double move Vou vir aqui, aqui E só entrar na área de ameaça Pra não levar a del Pela pedra é melhor É verdade, deixa eu ver Em teoria dá Mas aí eu não vou atacar porque eu vou levar Não, você vai tomar Dois quadrados no terreno difícil É Você chega na pedra É Ah, mas eu não vou atacar do mesmo jeito Então eu vou fazer o caminho mais difícil mesmo Até Depois na próxima Próximo ataque Se sobreviver até lá no caso É só entrar na área de ameaça Termino por aqui Beleza É a hora da vala Beleza, eu pego a minha funda e pedrada no bicho A funda da vala? É, mas não foi Nossa Seria tão lindo Finalizar com uma pedra Vai correr pra cima dela e vai atacar Né? Que porcaria Que porcaria A criatura mesmo extremamente ferida Consegue se esquivar e bloquear todos os ataques E ela tenta Recuar com o corpo de De Quer dizer, com o Ayla ainda se debatendo nos seus braços Quando Quando A NPC dá um tiro Infelizmente também é Ela É difícil atirar Posso acertar na sua amiga Aí a própria ela Ah, agarrado Quais Penalidade? Você pode tentar Devolver o agarrão Pra causar dano Ou você pode sacar uma arma leve E atacar Agarra e morde ela Pior que é isso que eu tô pensando Sério? É pra eu fazer pra eu basicamente Devolver o favor Essa aqui é uma Essa aqui é uma Dela Tipo Sai do agarrão dela E atacar É um CMB E se você acertar Você causa seu dano de É... Desarmado Sim É, que bela hora pra tirar dois Então Ele segura você Com a Mandíbula E dá um E tenta dar uma Finalização Me solta bicho feio Sai PORRES PORRES Que tá te apertando E ela marca Sua pele Quase ultrapassando Sua armadura Dá a resistência no dano A partir desse set aí Tô parecendo o Goku Contra aquele macaco de gigante Aí é a Aster Ah... Não Vou deixar pra ele ir depois da válvula Não faz sentido hoje agora Não, veste Eu ataco Obrigado, não, veste Então Nao, veste Aproveita que O monstro Abriu sua guarda Tentando se esquivar dos ataques Em conjunto de Fenri, Ayla e Val E atira bem no meio dos seus olhos Atravessando Sua... É... O... Parca o sistema nervoso que ele tem E... A criatura solta... É... Ayla Cambaleia e cai no chão Estúpido demais para morrer imediatamente E até mesmo com a sua cabeça destruída Fala que eu pelo menos caí na neve Fala que eu pelo menos caí na neve Não, caí na pedra Ai... Ai, minha cabeça Ah... Eu... Eu posso tentar recuperar aquela flecha Porque minha flecha Estou acabando Ah... Ah... Keaton Pode usar as minhas Ah... A sua z é muito grande É... Não tem A gente corta na metade Corta na metade Pega a ponta E bota de novo O bom de Bolt Grand é isso É... Vira dois Um normal E o outro Blunt Ah... Vocês estão bem? Dê uma olhada para o... A Locke tomando conta do cara caído ali Você fala em que língua? Na mesma língua que você falou com a gente Tá... Eu não sei, eu não sei Eu vou ver como é que o cara tava O cara tá... A criatura se debatendo ainda Menos um HP Beleza Ah não... Eu... 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 Aproveito que... Ainda tô de... Corta a cabeça do bicho Foda-se Troféu Não... Não é nem troféu É a raiva Bem, eu faço a mesma coisa que eu fiz da outra vez Eu... Puxo... Um frasco de novo Olho pro chão Acorda, filha da puta Play E aí Eu tento não acertar meu próprio pé Aí... A Arqueira se aproxima Ela é a líder da edição E pergunta pra Harlock e Scald Harlock, quem são seus novos amigos? Eu sei lá, mulher Tava aqui junto contigo Quem são vocês? É... Eu respondo... Nós íamos de Taldor Olha... Quem tava em volta do corpo Recuperou... É... Cinco de vida, tá? Ui... É... Todo mundo... Fiquem pra... Próximo corpo Não vai fazer montinho no corpo Nós íamos de Taldor, é o sul daqui Acabamos de passar um portal pra chegar nessas terras Aparentemente nós não somos os únicos a atravessar o portal O... Louva a Deus que está aí Ele... Veio de lá Ah... Que diabos vocês estão me falando Ah... Você conhece... Você é daqui daqui da região? Você conhece essas terras? Não, não sou daqui Ah... De onde você é? Ela eu acho que é É... Saudações, meu nome é Nadia Pets Eu sou a líder dessa expedição Ela fala pra você em Scald É... Muito obrigado por terem nos ajudado Nós... Essa criatura estranha Com certeza teria nos eliminado E essas terras já são muito perigosas E não é seguro pra vocês ficarem revelando Que vocês são estrangeiros por aí Ah... Obrigado pela informação É... Obrigado pela dica Ah... Você é daqui, certo, Nadia? Nós estamos procurando uma cidade aqui perto Ou está vindo uma tempestade Se a gente não andar logo É capaz dela nos alcançar Sim... É... Eu sou da cidade próxima Valdisbae É... Mas... Como vocês nos ajudaram Por favor, se juntem a nós Nós... É... A gente não vai conseguir alcançar a cidade Mas... É... Eu já sou treinado nessa região Há muitos anos Tem um abrigo aqui perto Obrigado 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 Então vamos Mas vocês estão falando de um portal Enquanto vocês estão montando nos treinóis Eu estou... Na verdade são cinco treinóis, né? Porque não... Senão a imagem vai ficar muito carregada Tem espaço pra todo mundo É... Nos treinóis que estão levando carga Mas é... Você... Nota que... Os suprimentos pra... O tamanho daquela cidade Assim... É... São poucos suprimentos que eles estão levando Realmente deve ser uma cidade muito pobre Bom... Ela fala de portal Eu só respondo também a escape É uma longa história A gente conta pra vocês no caminho Ah... Ela não parece ser exatamente uma pessoa ruim Ela tava tentando ajudar o... O mercenário da caravana dela Que tinha caído pelo Valeu Então eu acho que não tem problema Contar pra ela agora Talvez a gente se arrependa no futuro Sim Além do que ela deu a dica pra gente não... Não revelar que a gente é estrangeiro Sim Ela já sabendo que a gente é estrangeiro Não fez nada demais Então ela é... Tudo bem Bom... A gente... Segue e vai contando pra ela A história No caminho E a gente... Bom, eu queria aproveitar pra perguntar também Nadia O que aconteceu na região recentemente Aparentemente As bruxas do inverno estão mais ativas? As bruxas do inverno sempre estão mais ativas Mas... Alguma coisa está acontecendo É... É... Raivosas ultimamente Como se elas estivessem preparando alguma coisa Mas... Vamos... Vamos... É... Temos que montar o equipamento E... E... Conseguir nos aquecer Pra... Esperar a tempestade passar Ok... Ok... Obrigado pela ajuda Hein... A gente contou tudo Inclusive a história do cavaleiro negro Pra ela Ah... Bom... Eu falei pelo menos a parte do portal e... É... Essa parte aí é melhor a gente não falar não É... Essa... Essa parte eu deixei de lado por enquanto Então eu vou aproveitar e vou perguntar pra ela Pra Nadia Rapidamente É... Dizendo que eu já ouvi uma história De que essas bruxas tem um cavaleiro que trabalha pra... Que é... Serviçal delas Eu queria saber a sua opinião sobre isso Ah... Histórias terríveis... É... São ditas Os soldados das bruxas estão por todos os lados Procurando o cavaleiro negro Aparentemente os cavaleiros se voltaram contra a rainha Mas o que isso significa eu não sei Dizem que... O... O... O cavaleiro branco e o cavaleiro vermelho Estão... Foram mortos pela rainha E seus corpos estão em exibição na praça de Trono Branco Entende... Quer dizer então que... O pessoal aqui tá encarando eles como traidores? Aparentemente as bruxas sim Sim... Os cavaleiros deveriam enunciar o retorno da grande avó Para... Encerrar o trono... O reinado de Alvando Os cem anos já passaram Mas... Por que a grande avó deixou os cavaleiros mortos e perseguidos? Nós não sabemos Apenas nós sofremos sobre o domínio dessas bruxas Entende... E... O que o povo da sua cidade Pensa... Dessas atitudes que os cavaleiros tomaram? Não... Não... Não sabemos... Se as bruxas estão brigando entre si com certeza só vai gerar sofrimento para nós Não... Não entendo... Beleza... Só isso... Um... 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 Funciona... Todas as vezes que eu vi... Cara... Ele jogou uma porção... Beber... Isso aí... Já é bastante... Você faz uma... Eu explico por um processo científico extremamente complicado De como você faz isso... É... Um... Um bin... Uma coisa confusa assim... Aí acontece isso Wibbly Wobbly TimeYmayme? É... Wibbly Wobbly TimeYmayme E aí quando manipulado é desse jeito... É então... Funciona! Olha... Quando vocês percebem vocês montaram no acampamento Então... Deve entender pelo menos um pouco Se alguém falou alguma coisa chegou tudo cortado aqui pra mim, acho que foi um pouquinho. É que minha personagem tem 13 de inteligência, então pelo menos um pouco ela consegue saber. Eu tenho 22, eu posso ter entendido a teoria, mas na prática nunca, só pegar na classe. Deve precisar de bastante prática pra conseguir atingir tais efeitos. Você parece bastante eficiente nisso, coloca. É, às vezes dá errado e sai uma bomba de fogo. Isso parece perigoso. Né, não é? Depois de conversar com Nadia, vocês descobrem que Wadsby é governada por uma bruxa de inverno chamada Nauzena. Vladislav, Vasiljovna. Mesmo sem precisar jogar teste, você... A Aster já tinha ouvido falar da bruxa até porque ela tinha visitado sua mãe em algum momento no passado. Ela é uma bruxa bem poderosa e muito cruel. Já ouvi falar muitas histórias de coisas terríveis que ela fez principalmente com crianças e a vez que ela botou os olhos em você, você sentiu sua alma congelada. Comparado em poder, quando eu era criança ou de histórias que minha mãe contava, o quão forte ela era comparado à minha mãe? Depende. Quanto sua mãe é padraça? Eu não pensei nisso. Estou deixando a carga do mestre. Então, vamos considerar que você só se sentiu seguro porque, vamos supor, sua mãe também era relativamente poderosa, mas mesmo naquela época o Nauzena rivalizava com ela. Que ela é considerada até uma grande candidata a ir para Trono Branco e ficar do lado da Rainha Elvana. Ela é uma bruxa bastante poderosa da região. Já ouvi falar sobre ela quando eu era criança. Não sei. Não é o tipo de pessoas que a gente enfrentaria fácil. Mas, Nádia, há quanto tempo as bruxas estão fazendo isso? Como assim há quanto tempo? Faz quanto tempo que os cavaleiros foram capturados? Faz quanto tempo que essas coisas estranhas começaram a acontecer? Nós estamos ouvindo essas notícias há pelo menos uns três meses. Hum... Existe alguma torre aqui perto? Sim. A torre de Nauzena. Torre pálida. A gente vai precisar chegar até ela. Você sabe se existem inimigos no caminho? Eu também preciso chegar até ela. Depois de levar os suprimentos para a Wadsby, eu tenho que ir até a Torre pálida para recuperar minha filha. Sua filha está sendo mantida refém lá? Sim. Por quê? Aquela maldita Nauzena. Oxi. Minha filha fez... Enquanto ela estava inspecionando a cidade, minha filha fez uma brincadeira infantil e a bruxa ouviu e a capturou. E depois me pediu para fazer essa viagem. E é... Quer dizer, me pediu não. E aí é... Essa viagem para conseguir suprimentos para ver se eu conseguia retomar minha filha de volta. Existem outras pessoas presas lá também? Que eu saiba, não. Mas desde que eu viajei, sabe-se lá o que as bruxas fizeram. O importante é que nós devemos chegar à Wadsby. Se vamos seguir no mesmo caminho... E acho que não acredito que existam maneiras de entrar até a Torre e cumprir nosso objetivo sem enfrentar essa bruxa. Ah, não se preocupe. A gente vai tentar trazer a sua filha de volta também. Mas saiba que essa bruxa é, digamos, a governante da região. Ela tem um exército de guardas a seu dispor. Eu não conheço muito bem a região aqui, mas para chegar até a Torre Pálida nós devemos passar pela cidade antes? Sim. A torre fica do lado oposto à cidade onde nós estamos. Pelo que eu estou vendo, muitas bruxas, todas malignas até agora, aterrorizam essa região, né? Sim. Desde que Babiaga conquistou o Irrisen há 14 séculos atrás, as bruxas têm o poder de mandar e desmandar. Elas são governantes de cada cidade de Irrisen. E nós apenas tentamos sobreviver. Numa terra que não podemos plantar e não podemos... É inverno o tempo todo. As bruxas tomam conta da região mesmo antes da queda de Heroden. Elas já estabeleceram o controle daqui há muito tempo atrás. Mas... Sem... Sem o controle, sem aquela que cuidava delas, aparentemente elas estão... Querendo expandir ou... Querendo ganhar ainda mais poder e isso... É um perigo para o mundo inteiro. Eu não sei exatamente qual é o nosso poder... E qual é o nosso destino perante essa história, mas... Pelo menos teve uma pessoa importante que já confiou a gente. E... Eu não sei se existe alguma chance de a gente parar todo o estrago que elas já estão fazendo no mundo. Através dessa onda de frio que elas estão causando em... Sabe-se lá... Quantos lugares no continente e... Cabe a gente e... E... Talvez... Novos aliados eu olhe para a Nadia... Poder agir para tentar parar o que quer que seja o plano delas. Nesse momento todo mundo joga a percepção. Acho bom. Os dados estão difíceis hoje, hein? Aqui tem um mundo... Das caixas que eles estão transportando mantimentos... Um novelo de lã e ficou brincando assim... Totalmente distraído ali... Nessa conversa toda ele estava brincando com esse novelo de lã. Então, é... É... Mas é... Val chama a atenção dele... Alguma coisa e... Tanto Harlock quanto... Aila, também escutam passos do lado de fora. No meio da tempestade, no ponto mais denso que os ventos estão vivando com toda a força, alguém se aproxima. Alguém se aproxima. Se prepare. Beleza, eu pego minha lança e... Eu também pego minha lança. Deixa eu ficar preparado. No escudo. Estou preparado. De que direção? Aqui tem. Aí já se tem uma outra volta, né? Então, vocês veem uma silhueta se aproximar no meio da tempestade, e vocês veem uma mulher humanoide, que obviamente não é humana. Ela não está segurando a espada de fogo. Isso não é uma coisa que se vê todo dia. Ah, é o meio. Não é nem... Ah, qual que é? Tem como descobrir o que é isso? Ah, o que que é, lá. É? Conhecimento... Enquanto as pessoas estão fazendo isso, eu digo olá? Ah, eu estou tentando desculpar o inimigo aliado ainda. É, é que conhecimento... Tanto o planar quanto o local. Ou natureza. Opa, natureza, eu vou rolar. Opa. Ah, ah! Olha aí. Ah, ela não foi na Luzera Tedesca. Tira esse nick. A qual todo mundo sabe. É isso. Todo mundo sabia. Eu só senti os detalhes a mais. É o suficiente. A Asterion, obviamente, o que mais sabia. Mas vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram falar. Uma criatura assim. São chamados de... Peraí que... Agora deu... Qual é o mesmo nome? Fernalis. Ou... Forlaren... Forlarense. São um... O que acontece quando um demônio possui uma ninfa? Putz. Meu Deus. Meio fada, meio demônio. Isso parece bom. Nem um pouco bom. Nem um pouco bom. Fica frio. Só que, mais do que isso. Pois, pela pele azul, ela, obviamente, é uma fada invernal. Tá melhorando. Olá. O que antes era o capeta ficou mais encapetado. Ah, olá. Quais são suas intenções aqui? Salvações, viajantes. Meu nome é... Desculpem a interrupção. Meu nome é Mieru Underline. Eu sou uma... Bar da viajante. Busco abrigo nessa tempestade. E, em troca, contarei histórias para vocês. Eu olho para o pessoal assim e falo assim, baixo, né? Sense Motive, então. Sense Motive e Habit. Knowledge sobre essa criatura. Ela procurando abrigo. Faz sentido? Não, tipo, ela é uma criatura natural daqui, aparentemente. Ela só tem tantos problemas, mas... Talvez ela crie companhia, mas... Olha, pela fala dela, por incrível que pareça, ela fala com sotaque de Varise. Rolou. Detect Magic. Perdoe-me os cuidados, Mieru, mas... Não é todo dia que encontramos... Tais viajantes no meio de uma noutrina cidade de neve. E principalmente alguém como você. E a dona do abrir da Nátia? Fala o quê? Ela não está muito escondendo, não. Ela parece estar observando cada um de vocês e está prestando bastante atenção no fato... Nas roupas de vocês. E você nota também que Nátia está muito incomodada. E ela meio que dá uns olhares para vocês, como se ela quisesse falar alguma coisa para vocês. Mas ela não pode falar na frente dela. Falso pergumento, hein? Eu estou olhando o carro. E esse tipo de motivação aí? Ela está mentindo. É aquele momento constrangedor. Não, ela não está mentindo. Mas o que a Asterne percebe o seguinte. Ela não deve se sentir incomodada pelo frio, mas o vento... É tipo assim... O vento é suficiente para ser perigoso andar pelo lado de fora. Mesmo quem é imune ao frio, digamos assim. Então, o fato de ter abrigo é algo que... Que é... Digamos... É agradável. Mas também não falha tanto nessa cidade. Se ela quisesse andar por aí, é como você não se incomodar de se molhar na chuva e andar no meio da tempestade. Eu envio uma magia de message para ela. Para a Nadia. O que eu ouvi, Nadia? É... Só lembrando que... Ainda pode ser ouvido. Eu sei, mas... Mas de qualquer forma. Eu quero saber o que eu ouvi. Mesmo que ela preste atenção. Eu ouvi falar dessa daí. Os ouvidos das bruxas do inverno... Certamente... Ela deve... O que ela descobrir de vocês, ela contará. Então, toma cuidado que eu vou falar do livro. Dá pra... Ah, cara, o que eu descobri no primeiro episódio dessa campanha. Tem pele azul, mata. Não vai, não vai. Aí vocês estão passando pela flecha. Lá, 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 lá. Mata. Dá pra fazer esse motivo para você ver se ela percebeu a conversa? Vamos fazer o seguinte. Vou jogar na frente de você. Olha aí. E olha que ela tirou o doce no palco. É, ela percebeu, provavelmente. Você notou por um leve olhar que... É tipo, um segundo ela olhou pra vocês, assim, mas fingindo que não tava a olhar. Ah... Ei, Mirilou. Acho que... Você já sabe que temos nossos motivos pra talvez não confiar em você. O que que era aqui? Qual o seu real objetivo? É, eu sou apenas uma barda viajando para Wildsby. Agora, se vocês não têm motivos pra... Para... Confiar numa aliada da rainha, eu gostaria de saber quais são esses motivos. Ah... Somos... Somos novos aqui na região, ainda não conhecemos a rainha. Vocês são novos da região? Sim. Eita. E de onde vocês vêm? Viemos do sul. Aparentemente, existiu um portal e... Viemos investigar através dele e algumas das criaturas que existiam nas florestas do sul acabaram vindo pra cá. Queremos saber qual foi exatamente a extensão do estrago. Ah, que terrível. Então, boa sorte, né, empreitada. Não se preocupe, boa sorte. O que que é que você tenha vindo fazer aqui? É... Apenas contar histórias. Vocês teriam interesse de ouvir? Eu sim. Eu tenho. Sente-se na fogueira. Na fogueira não. Ah, ao lado da fogueira. Sente-se na fogueira, pessoal. Aí ela fala... Ah, obrigado. Aí ela senta na fogueira. Eles estão falando aqui, Liga, só pra eu saber. Se eu tô entendendo ou não. Eu não sei. Se ela estiver falando com o mundo, eu tô falando com o mundo também. Não, ela chegou falando em... Cáudio. Mas, se você, por exemplo, quando vocês falaram do Sul, jogou umas palavrinhas aí em comum pra ver se vocês falavam. E alguém falou em comum com ela? Ah, eu respondi em comum. Eu não tô falando com ninguém não. Eu respondi em comum pra, tipo, já que ela falou em comum pra todo mundo. O personagem do Nils tá com dor de cabeça e eu tô servindo de tradutor pra ele. Ela conta várias histórias de como as bruxas trouxeram civilização pra Irzen, que era um território de barbas. E agora é uma sociedade que está avançada, com grandes progressos na magia e astronomia e coisas assim. E como o povo prospera no governo das bruxas e coisas assim. E ela também conta com várias histórias de como os traidores são executados pelas bruxas e coisas terríveis acontecem. Basicamente, passa uma mensagem assim. Ela tenta uma lábia de conversar, mas rola o Intimidate junto. Na hora da história rola o Intimidate também. Ok, aparentemente as bruxas têm um grande controle sobre a região. É bom saber sobre os locais onde a gente visita. Obrigado pela informação, Myrlo. Talvez, como existe um portal ali nas duas regiões... Ela vai falar tudo isso, eu não lembro. Eu quero perceber que ela tem performance singue na oratória. Ok. Como existe um portal nessas regiões, talvez existam criaturas atravessando eles, assim como nós. Mas foi um espanto chegarmos até aqui. Não sabíamos exatamente o que esperar. Mas você fala muito bem o nosso idioma. Sim, eu falo vários idiomas. Eu começo a falar em vários idiomas. Eu sou um estudiador arcano. Estudava numa academia aí no sul. A cada palavra que ele fala do eu sei vários idiomas é um idioma diferente. Por aí. Eu falo, Herbert, eu viro para ela e falo assim. Então, você é uma serva da... 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 Rainha... Rainha da região. É isso? Sim. Eu e a rainha temos um acordo. Eu... Viajo pela... Pelas pequenas comunidades rurais E levando notícias da capital. Entendi. Eu só tenho um problema, né, cara? Por mais que eu fale isso, Eu tenho aquele trait de que eu pareço com o pessoal do norte. Eu tenho dificuldade para disfarçar, inclusive. Não, rolou muito mal. Se tivesse maréu lá na sua cabeça. Ok. E a sua rainha sabe que... Que o frio está se espalhando por alguns pontos. De golares. O frio está se espalhando por alguns pontos. É, eu estou sabendo dessa... Esses portais que você falou aí. Não passa frio por eles? É, eu estou sabendo desses portais agora. Vocês estão me contando aqui. Que coisa fascinante. Sim, é realmente... Vocês vieram através dele? Sim, não somente nós. Que frio. E você está dizendo que o frio está se espalhando pelo lado de lá? Que coisa terrível. Imagino como. Dá pra ver na sua cara. Parece um... Um grande oportunidade para as... Bruxas da região poderem expandirem seu território. De forma alguma, As bruxas não queriam tentar fazer algo assim. Com certeza deve ser alguma fada invernal maligna. Que está maculando o nome de nossa rainha. Bom, acho que vocês deveriam dar um jeito nessa fada, então. Talvez os reinos do sul não fiquem tão satisfeitos. É. Bom, a tempestade está começando a passar. Vou... Vou... Seguir sua sugestão, então. Obrigado pela companhia. Obrigado a vocês. Só quero dizer que quando ela começa, começa e ir embora nós matem. Eu olho pra todo mundo e falo. Eu aposto em duas peças de ouro que a gente vai encontrar ela. Ela vai querer matar. Também acho. Que sejam no futuro. No momento que precisamos nos preparar. Mas aqui é entre nós. O que parece que ela veio aqui apenas... Ou seja, de alguma forma... Eu acho... Não sei se ela... Eu acredito que ela não saiba que... Que éramos nós que passamos. Mas eu acho que ela veio ver o... O que passou, né? Ela sabe desses portais. E o que parece... Essas bruxas querem realmente expandir o... O território delas. Com certeza, tipo... Isso é obra das bruxas. Nenhuma fada teria poder pra... Fazer tal coisa. Agora eu queria saber o real poder dessas bruxas. Se a gente pode enfrentá-las ou... Conseguir alguma aliança. Alguma forma ou coisa parecida. Porque já que esse povo aqui é tão... Oprimido... Talvez... Deva ter grupos ou pessoas que... Queiram se libertar. Queiram dar um fim nessa tirania. Toda. A vontade eu acho que nunca falta. Mas o problema nem sempre. Às vezes é a vontade. Às vezes falta coragem. Ou oportunidade pras pessoas. A Nádia pode dizer isso melhor do que ninguém por aqui. Ela teve... Que tomaram uma atitude. Uma decisão. Perante é uma dificuldade muito grande. Que é resgatar a filha dela. Mas... Nem todos estão sobre esse tipo de situação ainda. Talvez as coisas se complicarem. As pessoas mudem de ideia. Mas... Não sei se as pessoas estariam dispostas a riscar suas vidas. Perante uma ameaça tão grande. Sim. Minha pobre Tora. Betska. Seus cabelos... Louros igual, pai. Talvez estejamos olhando tudo isso do ângulo errado. Eu olho pro... A Stern fala em Silvan. Baba Yaga. Eu respondo... Ah, Baba Yaga. Eu viro assim de repente em quem? Baba Yaga? Que diabos é esse? Eu olho não impressionado pro Halok, mas... Bastante satisfeito. Ah... Eu respondo em Silvan. A gente conversa... Ao longo do dia. As coisas... Estão... Bem complicadas, aparentemente. Caralho! Nunca encontrei gente que falava tanta língua assim. Não é? Vocês estudaram numa academia ou qualquer coisa assim? Não. No meu caso sim, eu levanto a mão. Eu participava de uma academia. Eu também. Eu também levanto a mão. O Yunji também fala em Silvan. O Yunji também fala em Silvan. Yunji é uma parte de participar da academia, né? Aquela é a Pathfinder. Não, parece que todo mundo tem que fazer academia Silvan aqui. Porque todo mundo fala Silvan. Não, não, não. Negócio só. Você tinha uma faculdade mesmo, saca? Eu tinha que escolher uma faculdade pra ganhar crédito extra. Eu quero fundar numa academia. Vamos, dois. Vamos, dois. Então, apesar da outra ter dado a conversa que a tempestade tava acontecendo e foi embora, a tempestade só passa na manhã seguinte. Beleza. Uh! E vocês estão rindo no canal. Foi? Então, peraí, antes de passar o dia, eu vou usar meu último curar ferimentos leves aí. Eu não fico. Você não ficou doente no último dia? Eu não sei, eu fiquei doente. Não, não, não. Ah, não ficou? Então eu não preciso gastar um teste de rio. Beleza. Agora eu sei como é que NPCs se sentem quando eles encontram grupos de RPG no meio do caminho. Nove. Pura nove aí, Spock. Ah, é. Quem Gy immediata? Pura nove aí, Spock. Pura nove aí. Só para avisá-los que se quiserem ir até mais tarde, eu posso. Na verdade eu só estou preocupado com o Wagner, na verdade. Não, para mim está tranquilo, por enquanto, até meia-noite dá para ir. Max, qual o seu limite de horário? Eu estou de boa. Está de boa? Então está todo mundo de boa. Carlos, você está de boa? Sempre. Beleza. Duas da manhã. Bora. Vamos embora. Hora do show. Aí eu não tanco. Agora que eu tenho 18 de força, eu vou ficar, a hora do show, porra. Amanhã é o seguinte, a tempestade passa, o dia fica mais claro e vocês começam a terminar a última parte do caminho até a cidade de Valdeswey, já abandonando a floresta. Quando vocês começam a ver inúmeros pontos pretos cruzarem o céu como se estivessem se espalhando através de toda a floresta. Nadia então grita. Cuidado, são os corvos da torre pálida. Eles devem estar procurando alguma coisa. É melhor vocês se esconderem. Vamos para debaixo das árvores. Não. 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 Vocês estão no... No... Vocês estão no... Vocês estão em... Ah, tá. Eu achei que a gente estava caminhando pela floresta. Aí ela... É... Todo mundo montado nos treinóis. E aí... É... É... Peraí, calma. 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 É... É... Rápido. Ela grita para os guardas. É... Cubram eles com uma lona branca. É assim que poderemos nos esconder. E aí... É... Todos vocês tentam se esconder debaixo das lonas brancas dos treinóis. Ganhando mais 5 no seu teste de furtividade. Não precisam se preocupar com penalidade por equipamento. Que joguem uma furtividade todo mundo. Opa. É... O problema não é penalidade de equipamento. O problema é penalidade da esquema. Tá. Nenhuma penalidade por equipamento. Então... No meu caso é 1. 3. Tem um bônus de mais 5, é isso? Opa, foi bom. Mais 5 por causa da lona. Um 24. 16. Uhu. Então... 17 no meu. 17 no meu. Um... Um... Um enxame de corvos se aproxima. De... De... Vala. E outro enxame se aproxima. De Harlock. e aí começam a tentar bicar o treinó tentando arrancar a loma vocês estão acelerando puxados pelos cachorros o que vocês fazem eu tento segurar a lona para eles não deixarem me descobrir eu realmente sou horrível nessas coisas nessa parte mas eu não sei, vou tentar prender a lona em algum canto da carroça se der para segurar a lona eu estou preparando uma bomba porque eu não vou tentar enfrentar essas criaturas hoje se a carroça está perto da minha irmã se eu começar a bicar algo que parece ser a minha irmã ou quem está do lado dela eu vou começar a atacar os bichos sair da lona e puxar a great source surpresa eu estou segurando um fogo alquímico só esperando levantou a lona vai levar na cara beleza, eles começam a bicar e vocês continuam tentando segurar tanto as pessoas nos carros bicados seria vale e finri e hancock e astern tentando de novo uma segunda furtividade pegando do Brasil e aí é eu trouxe esse choro é o hall of a brana pelo menos 20 ainda está rolando o bônus de mais 5 tá 0 não mas não tem as penalidades Vala puxa com tanta força a lona para proteger Fenrir que acaba se descobrindo e ele perde o equilíbrio e rola quase para fora do treinó e fica pendurada gritando e aí acaba chamando a atenção dos corvos Beleza Hebert, vou tentar subir novamente no treino. Todos os corvos se misturam em um grande bando virando um grande enxame de corvos Eu acho que a Isla tinha preparado a ação para se eles fossem para cima da bala e atacar Beleza você tem uma ação de rodada de surpresa e depois a iniciativa Só tem uma ação, então vai ser ataque Agora é um enxame Salve a minha irmã Ah não foi Coca Nossa coca Você acerta Como é um enxame Que é De animais É Um pouco maiores Eles tomam Dano mínimo Dano mínimo ou metade 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 do dano de piercing slash É Então Minha goiçou da slash então foi Sete dano Sete dano Pelo menos levei um corvos para o chão Você levou sete corvos para o chão Ah tá sete nossa Nao veste primeiro Tá Eu vou manter no plano original Eu vou tacar bomba nesses corvos Corvo tudo ai Fire in the crow Ixi Olha se eu acertei a ser a dente normal vai que a de toque não seja lá que elas Você acerta o frasco através dos corvos e eles passam sem acertar nenhum mas o frasco se abre quase que no limite só dá um dano de splash neles Não tá maluco Um de dano Passar varado por todos os corvos dá pontua extra né Lembrou um corvinho Acertou um corvinho Virou um franguinho assado É virou corbaça Os corvos é é é Começam a cobrir E é é Tanto o vala quanto o é é Fenri de bicadas Vocês estão na área do 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 enxame Ayla Ainda tem um alcance Fora Não Você teria que pular para o treinador deles agora Pior que eu tenho fotos em acrobatics mas eu tenho um pouquinho de medo de rolar Vamos lá para um dia um para nós e para o outro qual seria a dificuldade Bem embaixo 10 Ai Não Não vou fazer isso não Vou Eu Eu Partendi No Que Beleza Fala Imediatamente você leva a O ataque dos corvos Você toma Dano de enxame Aham Quanto é isso Dois de dano Dois de dano E você tá na na sofre a distração pela quantidade de bicadas que você tá recebendo de todos os lados Faz um save de fortitude dificuldade 14 Beleza Aí Fenri também né É É E como É 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 Eu os corros eles arrancam o olho Nossa Nossa Mas você esqueceu disso Ficou cego com isso Ficou totalmente disso Puts Você também Vai lá também Ufa não foi dessa vez Beleza Tenta dar uma bicada bem no olho de Finry Não arranca o olho Faz com que ele fique O sangue cubra o olho dele E ele Tá cego Caramba Por um de quatro dias Boa Nossa Coitado do meu lobo Rio não ajuda isso não Rio ajuda Agora se não sofrer Rio É É Fica um dia Aí agora é sua vez Agora você age Tá Eu vou simplesmente atacar Que eu não tenho nenhuma magia boa Pra lidar com isso Então vou atacar com a lança E ele O Finry nauseado Acho que nessa rodada ele não ataca né Nauseado o cara só vomita né É Ele só faz se bater no meio dos corros Beleza Então vou só fazer meu ataque Bom PIRCE BELAZE Balança sua lança e acerta quatro corvos Balança sua lança e acerta quatro corvos BELAZE Ficam presas na ponta do sua lança Beleza . Val Eu to na duvida se eu pulo ou não Fica com o bracia dele toda aqui na caldão Tipo, pular da minha carroça e da... Pra dela também vai ser um pouquinho mais difícil do que você pensava Não, primeiro eu vou ter que pular na sua carroça, tá ligado? Já gasta uma ação Ou sei lá, quem tá conduzindo a carroça Porque ai você fala Quem tá conduzindo a carroça são os guardas Aproxima a barra Aproxima a barra Faz isso Aproxima a barra Eu nunca sei Acho que se aproximar demais pode o risco de bater Eles tem que ser muito bom Então A situação deles tão bem crítica Já lá Olhando assim Tipo, eu sei que o... Você já viu que o... Você acha até que o... O Corvahan com o olho de... Então vamos lá Vai lá Ele vai tentar pular um Boa É Ele pode tentar pular outro ou não? É uma ação padrão, né? Ação padrão É, então vai ter que esperar o próximo turn Não, uma ação padrão é... Você pode tentar pular o outro Agora Você tem... Menos dois de dificuldade Por eu já ter... Feito a ação, digamos assim Na verdade Na verdade Você... É... É como se fosse um pulo, né? Então você não... Um pulo faz parte do movimento Só que a terra... Tem um terreno difícil que você tá se movendo na... 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 Um veículo em movimento É... Ah... Em teoria... Um salto dá Até aqui Aqui, ó Aqui, ó É... É... Aí, então praticamente Posso ficar aqui, ó Aí... Aí... Isso é uma ação... De movimento, né? Então Um salto é ação de movimento É Ah, então posso tacar? Pode Ai, que beleza Se você tem movimento pra andar... Até aí Com... Terreno difícil tem, hein? Ele tem vinte Beleza Opa Tá, vamo lá Au miau Nossa, pegou uns sete corpos com a boca Au Ah... Não é... Não é piercing nem smashing Aliás, pode ser o que ela quiser É Pode ser o que ela quiser 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 Engoliu três corpos com a mordida Com a mordida Metade não é só pra pierce slash? Hã? É, então... A mordida é... A mordida são os três negócios A mordida são os três negócios Não é? Não sei... É porque eu interpretei que... Ela é... Plant nem causava dano Ah, tá, entendi Entendi Deixa eu ver aqui, peraí... Suarme 3 Eu... Confesso que eu não sei muito o Regred Swarm O Regred Swarm é o seguinte... Grupo nível baixo se fode Isso aí... Mas é que tem alquimista ou... O avatar lá, o alquimista É, o alquimista ou o alquimista no grupo Aí ele... Maaaaks... Não chegou meu turno ainda Eu sei Mas tá quase Ah, é... Enquanto eu vejo isso, as ternas podem ir jogando sua vez Me coloca depois do novest que eu realmente não tenho nada pra fazer Ah, o alvest é na outra rodada Ué? Usa leque cromático Funciona? Ou ele só... É, é ataque em área Deixa eu ver onde chegar lá Você pula pro lado de kitem e... Ah, entendo só não, é verdade Como? Você pula pro lado de kitem e você consegue Existe uma boa chata de cara no chão e ser atropelado Ah, besta Eu poderia tentar atacar como uma besta Mas com os danos fazer rolos existe uma boa chance de acertar eles no lugar das criaturas Ah... Ah... Então... É, Bert... Conhecimento desses... Desses corvos... Precisa rolar, tipo... Se a gente... Existem maneiras de entrar com os corvo ósseos ou... Pra dentro da floresta, no meio das árvores? Isso afastaria os corvos? Não Só se você acreditar piamente que são os melhores pilotos de treinófilo... De toda a ISA Não conheço essas pessoas, deixa a queda Chama-se do Army Trooper Ah... Não... Eu posso, não tenho o que fazer Nada aqui pelo menos É só mostrarma Ah... 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 Ah não, realmente, eu acho que eu vou considerar que eles tomam porque abriu a boca e engoliu Vale de voo, não disse se é uma coisa ou outra, então tudo bem, botar os outros quatro Então a Harlof Beleza, fogo na rosquinha Só lembrando que debaixo dos corvos está Val e Fenrir Ah, mas o Fenrir não vai vir de onde vai vir, então O problema é Val Beleza O problema na verdade é que eles estão um pouco além, estão cinco pés além do meu range Isso vai aumentar em quanto a minha dificuldade? Dois Pra passar pra cá teria que fazer um Crobatics ou alguma coisa assim? Sim Que eu não vou fazer Eu nem tento também Eu dou uma chacoalhada num frasco Faço uns cálculos assim, baseando... quantas pessoas estão na área da sua army? Duas Quer dizer, fora a caravana dos cachorros Eu posso considerar a caravana como uma pessoa? Pessoas? Não, é... Considera que só Val e Fenrir estão... Da... da... Do Swarm Beleza, então faço uns cálculos assim pra não pegar neles Mas basicamente eu tenho um... É aquele olho fechado e usando o polegar de mira Mais ou menos Nazareta de Deus, que tá calculando assim Nazareta de Deus, que tá calculando assim É então eu estou... Eu estou tentando não acertar ele só Usando uma pre-size bomb E então eu... Remesso essa porcaria É 16, é menos 2 pelo acréscimo de range Então vai pra 14, só que tem mais um, porque eu tenho Point Blank O mais engraçado é que Point Blank e Deadly Aim funcionam pra isso Sim Eu acho que sim, inclusive Rapture, essas coisas Parabéns Funcionam porque eu tinha visto, porque eu também uso o Point Blank Não, aí você usa isso pra uma bomba que dá healer Não, não, isso Eu posso usar isso pra uma bomba que dá healer Perfeito Eu acertei no lugar perfeito pra você ficar certo É reflexo isso aí? Reflexos é pro Splash Damage Só que eu tirei todo mundo da área de Splash Não, beleza, acertou E se meus cálculos estão corretos, o bicho tomou 11 de dano Ou 12 Ou 12 E você faz os cálculos milimétricos E acerta e queima a maior parte dos corvos com a sua bomba de fogo Apenas poucos corvos sobrevivem à destruição do enxame e eles se espalham voando cada um numa direção Pessoal, vocês conseguem impedir? Mata os pombo Mata os pombo Pega os pombo Pega os pombo Pega os pombo Até eu tô tirando a cabeça agora É, então bora Todo mundo tem uma rodada de pombo Todo mundo tem uma rodada de ataques Qualquer pessoa que acerte a C14 acerta um pombo Caralho, é difícil Vambora É difícil, vambora Pior que eu tenho uma jabril Vou tentar Não Yes Eu vou tentar Ah não Kitten mandou bem Tentamos também Lógico, é pássaro, eu tenho que caçar bem Sou um gato, afinal Boa, Nauvesh Boa, Nauvesh Nossa senhora Nossa, a vala deu uma stringada Não vou perder uma oportunidade 1, 2, 3 Caraca, a flash do Nauvesh fez curva Voltou e acertou um segundo corvo Um corvo passou pelo outro Já foi todo mundo Porra Parece que a Nadia age Nadia errou Nadia errou Tirou base Eu não tenho um crossbow ainda Joga uma bomba Joga uma bomba Espera Eu atiro Crossbow E caminhação de movimento Joga o meu pro reloque Aí eu tenho que passar o turno inteiro recarregando Eu não posso fazer tudo Joga o negócio e tira um cone de cor E espera que o corvo perca no teste Como? Aí ele fica cego e cai de nada É Eu consigo acertar um corvo a 15 feats? Pra propósito, eles saíram voando Justamente passando por você Ah, então se ele passou pelo mim Ele tomou um color spray Sem rir, ele tá chorando que nem caçou Boa, nem falo Vou curar aí Não, o corvo tirou um 20 no save Não tirou um 20 não Ele tirou um 20 17 mais 3, 20 E eu disparei a flecha no chão Desculpa Mas mesmo passando um save ele neguei Uma boa pergunta Não sei Qual que era o HD dele? Ah, deve ser meio né É Com certeza Ele não é uma swarm Ele não tem problema com você Ele não é uma porra nenhuma Não, o Will negates O Will negates O Will negates, então Beleza, um último corvo voa sozinho E some na floresta Esse corvo vai cagar Vai Vai Se tivesse magic missile eu resolvia Eu tô confiando no dano do povo Eu só vou escolher duas magias também Cara, não é bom confiar em Octopus Beleza Então Vocês Seguem Não adianta chorar Pelo dente derramado Vamos seguir para Valdis vai Já estamos próximos Passado isso aí Eu vou dar uma olhada lá no Fenrir E vou usar um Curar ferimentos leves dele Beleza, você cura os ferimentos dele Mas o Dano do olho Precisa de um teste de heal Heal medicina Ah é? Eu vou fazer um teste de heal aqui pra ele então Não, não, não Chaca comigo Eu tive um A gente tem uma cirurgião aqui Com a gente Eu fiz um Então Eu Eu peguei uns crédito extra aí em veterinário Jóia Heal 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 Ajuda aí Beleza, você Aplica os pontos Pega uma agulha aí, costura o supercílio de Fenrir e ele volta a enxergar Beleza Pronto Caramba Que nem novo Valeu aí Talvez você é 20 Obrigado Eu tenho a graça de um anão A graça de um anão Deve estar costurando enquanto bebi uma cerveja Então Deixa eu parar a música de combate com a CC É Você vai se aproximando do vilarejo de Valdezubay e à medida que vocês vão se aproximando vocês vêm Que é um vilarejo extremamente frio e coberto pela neve e eu estou procurando ilustrações e aqui está Se você não tem uma coisa estranha, por algum motivo vocês tem a sensação de já terem estado aqui antes Todo mundo É aquilo aí Eu tinha esquecido de dar pela dança O que? É isso aí Tô sentindo um beijão É isso aí Tô sentindo um beijão É isso aí Tô sentindo um beijão É isso aí Vocês notam que... 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 é como se fosse uma imagem no espelho Valdezubay se parece muito com Helder Até a... 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 você até acha alguns habitantes da vila muito parecidos com... 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 os habitantes de Helder É uma... uma coisa absurdamente... é... sem explicação Ah, pra mim é personagem principalmente Toda vez que ela encontra algo igual a Helder Toda vez que ela encontra algo igual a Helder Ela fica tipo... mexendo nos olhos Toda vez que ela encontra algo igual a Helder... quantas coisas a Helder encontram igual a Helder? Não Não, é que... isso é literalmente um espelho pra... Sim Albert... é... existe alguma explicação lógica pra isso? Alguma magia? Algum ritual? Alguma profecia? Alguma... alguma coisa... que possa ser escrita que... exista conhecimento sobre... situações assim no mundo? Existem outras Helder no mundo? Faça um teste de... dificuldade 30 de conhecimento arcana Meu Deus Acho que eu vou ter que gritar quase Não vai ter que gritar Não vai ter que gritar Ah, quase Quase Alguém dá aid aí Dá um aid Yuji Vamos lá Yuji, dá aid, você tem conhecimento arcana Vai Não Que fossem... Almas gêmeas espirituais Time in line Weebly Ogbly Alguma coisa assim Ou Ou o O portal tornou a cidade espirituais Talvez pode usar uma ligação entre ambas as coisas, mas a prática disso vocês não entendem, vocês só teorizam que seja esse motivo Tá literalmente tocando a música do Dr. Ron Qual é a idade de Helder? Hum... mais ou menos uns 60 anos Isso foi antes da última vez que a Baba Yaga declarou a reina? Não, a última vez que a Baba Yaga foi exatamente 100 anos atrás Ah, mas isso foi entre esse período e tudo isso que aconteceu agora Exatamente Talvez isso seja um plano de muito tempo das bruxas Porque se existem portais abrindo em outros lugares no mundo, no continente, no Sol e tudo mais Talvez existam outras cidades parecidas com outras cidades aqui da região Ou... bom, isso é só uma teoria, mas... Talvez isso já fosse algo que elas já planejassem há muito tempo Vocês notam que as pessoas da cidade estão olhando pra vocês É... Bastante, assim, parando assim, amedrontadas, assim Algumas pessoas apontam pra vocês Outras... Correm e protegem as crianças Ou... já... algumas pessoas dizem Vocês são viajantes? Querem comprar essa maçã por cinco moedas de ouro? Aquela... aquela inflação de aventureiras, assim, ocorrem e vem lentamente Hum... Nossa, da bruxa Eu falo, não, obrigado, mas o vento se afleta por doze, hein? E aí, Nadia disse... Olha, se os agros de caravana funcionassem igual a em GDV A gente podia vender essas coisas bem caras aqui É... Obrigado, Nadia, mas... Por que... Por que o receio de... Das pessoas com relação aos viajantes A... Alguma coisa que as bruxas fizeram Ou... Poderiam ameaçar elas? Ou elas simplesmente tem medo dos viajantes? É... Não... não é permitido que... Que... Estrangeiros... Geralmente significam problemas aqui nessa região É... Poucos marcadores... Vêm para... É um lugar tão afastado das fronteiras quanto aqui E ainda mais porque... É... Pessoas armadas Com certeza... E... Com a... Perseguição... Certamente... É... As pessoas podem ter uma interpretação errada disso sobre vocês Obrigado mais uma vez pela ajuda Então... É... Vocês são levados... A... Deixa eu colocar a casa dela mesmo... Só rapidinho que essa parte... Vocês já estão entrando na parte que eu não estava muito bem preparado Ops É a 14 Essa casa aqui do... Do canto... Mais afastada da vila... Você... É... Seria equivalente na cidade de Heldren... A... Theodora Que... É... É... Que era... Digamos assim... A... A... Rezadeira... É... 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 Uma casa simples... Mas muito bem cuidada... Imediatamente quando... Quando... Nádia entra na cidade... Duas crianças... De cabelos vermelhos... Dois meninos... Exatamente iguais... É... É... Vem correndo e abraçam Nádia... Mamãe... Mamãe... Que fim que você voltou? É... Orme... Mijole... É... Que bom que vocês estão bem... Agora com a ajuda desses... Viajantes... Nós conseguiremos... Recuperar sua irmã... Obrigado senhores... Por... Por ajudar... É... Nossa mãe... Ah... Não se preocupe... O... O que podemos fazer... Para poder trazer sua irmã de volta... Nós iremos... Mas... Ah... Mas eu queria agradecermos a sua mãe... Pela ajuda que ela nos deu até aqui... É aqui... Minha personagem está com... Minha personagem está com aquela cara de... Eu quero cumprimentar... Mas o meu cumprimentar é mais... Apertar a bochicha... O... Wagner caiu... É... Ele... Ele volta? Ele... Diz que volta... Mas... Mesmo assim... Nossa... A gente pode... E para sem conexão com a internet... Ah... Ele está sem conexão... Se preferir... A gente pode parar... Ele mesmo disse que... Não está tão bem preparado essa parte... Se quiser mais tempo... E... O provedor dele deu pau... Não... De qualquer forma... Vocês... Passa... É... Ficam um tempo na... Na casa de Nadia... E ela vai trazer roupas para vocês... E vocês vão poder sair... Pela cidade para investigar... Na próxima sessão... Digamos assim... E aí... É... E aí... Vocês aproveitam esse tempo de descanso... E passam nível... Gostei desse descanso... Melhor descanso ever, cara... Ah... O uou? Vocês estavam na segunda, né? Sim Agora chegaram no terceiro É justamente o ponto Ao chegar em Wildsby, terceiro nível Agora dois Nick Ataque Eu nem lembro que eu ganho Eu ganho Mas não hoje é de nível 1 Poderia terminar agora? Bora, vamos terminar agora E aí então Agradeço a todos pela audiência E agradeço aos jogadores pela participação O Wagner deu essa queda aí Mas Agora nessa chegada Ao Wildsby, eu aproveito E preparo mais a cidade Vamos tentar descobrir O que está acontecendo nessa cidade E qual As maldades Que as bruxas aprontam Ok Vamos dar para o jogo Se a gente fizesse decidir E fazer o seu Merchan Merchan, tem esse aí Eu esqueci O Wagner está caído O Peppa O Wagner voltou Voltou? Voltou Ele está na 4G Eu tenho Eu tenho Ah tá Então Então Paga você passou de nível É, eu tive que começar com um Você tinha começado com um Max, pode pegar um crossbow Tô colocando aqui pra você Ok Mas eu acabei de achar o meu na mochila Então eu vendo esse aqui Ou então você me dá o seu Eu te dou um novo e eu vendo o seu Por quê? Isso parece muito suspeito Beleza Não, não, era só isso É só pra ajeitar aqui as coisas que estão sendo vendidas Que estão sendo picadas Eu só queria mais É, flashes pra mim Do tamanho pequeno Tem 25 volts Cara, não vale nem A pena vender Mas eles são pequenos Ah, eles tem que ser pequenos Eles tem que ser pequenos Talvez a gente ache uma cidade Embora não deve ser algo tão comum assim Mas, pior das hipóteses Talvez a gente consiga aprender a fazer Não sei Eu aceito os volts Ah, então pode pegar, Max 25 volts Peguei Agora eu Eu vou Toda hora lutar defensivamente Não é melhor a gente fazer isso depois do Merchan? É Claro Me achando Alguém precisa ser um chat Alguém precisa ser um chat Alguém sabe quem estávamos assistindo pra gente agradecer? Acho que dá problema no tweet Acho que dá problema no tweet Você é um bot Ahn... Filá minha Cara, não vou nem tentar Acho que é PH, Mattielli Islocu e Teide Valeu aí pessoal, valeu por acompanharem a gente E...